Sombra e luz, céu azul, horizonte fundo e amplo dizem de mim Sem eles apenas sobrevivo, menos do que exista É possível que não interessa a ninguém as indagações que me trazem aqui A sombra amena dessa mangueira e nela ficar horas Sozinho, distante do mundo e dos outros Estar só pra mim tem sido como estar com Nunca me afasto como quem tem medo de companhia Como quem se basta a si mesmo Ou como quem se acha uma estranheza no mundo Preciso do mundo Como o mundo precisa de mim Eu sou o Richard Rigetti E gostaria de convidá-los para assistir o espetáculo Paulo Freire, o andarilho da utopia E gostaria de convidá-los para assistir o espetáculo